Bom, então, só para a gente relembrar, né, na semana passada a gente conversou um pouco sobre inferência, né, no contexto dos modelos lineares generalizados, né, a gente começou a falar, então, de algumas propriedades sobre inferência, né, a ideia, sempre quando a gente pensa numa modelagem, né, num modelo de regressão, e a gente realizar algumas inferências, né, sobre os parâmetros, né, que serão estimados aí, né, a gente já trabalhou um pouco, né, quando a gente pensou no algoritmo de estimação, a gente ainda vai trabalhar na questão dos testes, tá, de hipóteses e também intervalos de confiança, né, Mas antes de trabalhar com isso, propriamente dita, né, faz a necessidade de a gente introduzir um pouco sobre a ideia, né, do que vai, do que a gente vai chamar ali, né, uma ideia de como a gente vai chamar, vamos dizer, que vai, do que vai estar ajudando a gente ali na análise de resíduos, né, é interessante a gente entrar com a medida de discrepância, né, no contexto dos MLGs, para a gente entender se o modelo que a gente está ajustando, né, justamente, é o modelo que a gente está ajustando, se ele está correto, né, porque até agora a gente está estimando, né, parâmetros, a gente estimou parâmetros, mas a gente não tem, alguém não sabe se isso realmente está correto ou não, tá. Então, algumas coisas serão parecidas com a ideia de análise de variância, né, no contexto de regressão, né, Então, eu vou apresentar para vocês, então, dois tipos de forma da gente estar tentando medir a discrepância aí, né, dos resultados que a gente possa ter. Uma delas é chamada de função desvio, tá, ou deviance, né, então, alguns autores chamam de deviance, outros traduziram deviance para a palavra desvio, né, e também existe uma outra estatística chamada estatística de Pearson generalizada, que a gente vai acabar conhecendo aí, né, Então, né, o ajuste, né, que a gente conhece aí de um MLG, né, de um modelo linear generalizado, quando a gente tem um vetor de observações, né, na verdade, a gente pode estar imaginando, né, quando a gente ajusta isso, o que a gente está fazendo, né, É como se, a grosso modo, a gente estivesse substituindo esses valores, né, de Y aqui, né, do vetor Y por um conjunto de valores estimados, que no caso seria o mi chapéu aqui, né, os valores estimados da média, né, que é isso que a gente faz um MLG. Só que, é claro, que os valores estimados, né, que serão produzidos pelo mi chapéu, eles não são exatamente iguais ao vetor Y, tá, isso é um fato, né, e a questão que aparece, e a questão que a gente tem, então, né, é o quanto que eles diferem, porque é óbvio que quanto maior é essa diferença, né, quanto maior é a diferença do valor estimado com o valor observado, a gente, né, a gente pode ter em mente que, talvez, aí vai dar uma ideia para a gente se o modelo realmente é um modelo adequado ou não àqueles dados, né, a gente só vai saber a partir do momento em que nós estudarmos, então, uma medida de discrepância, a gente construir medidas de discrepância para a gente conseguir avaliar, né, o quão longe, o quão próximo, né, está, por exemplo, a diferença entre um valor ajustado, né, do modelo com um valor observado, né, quer dizer, a ideia inicial, né, seria uma ideia básica, né, do que a gente vê lá no contexto de modelo de regressão dos resíduos, né, os resíduos são justamente isso, a diferença do valor observado para o estimado, é aí que a gente começa a entender o quão perto e o quão longe, né, o quão correto é o nosso modelo, né, então, assim, né, se a gente admitir, tá, num primeiro momento que a distribuição da variável, a distribuição de Y, né, da nossa variável resposta, a função de ligação é satisfatória, né, então, ou seja, o nosso componente aleatório e a função que vai conectar esse componente ao preditor linear está ok, né, então, onde que pode estar aparecendo essa diferença, tá, essa diferença pode estar aparecendo justamente na estrutura linear dos dados, né, então, num primeiro momento, se a gente admitir que esses dois fatos estão ok, né, a distribuição de Y e a função de ligação, então, então, o objetivo é determinar quantos termos são necessários na estrutura linear, né, é para descrever bem os dados, né, que às vezes, por exemplo, imagina uma regressão linear simples, né, então, muitas vezes você vai ajustar um modelo, né, você tem, pode ser um modelo qualquer, tá, um modelo, um modelo clássico, né, linear simples, você vai ajustar Y e você tem uma variável X, né, e você observa que, às vezes, quando você faz, por exemplo, um gráfico, né, você tem uma reta ali, mas você enxerga, por exemplo, uma nuvem de pontos, né, em volta dessa reta, que é a equação de regressão que a gente tem, e você fala, você se pergunta, é, ele se ajusta corretamente, mas tem uma nuvem de pontos, né, então, essa nuvem de pontos pode ser uma caracterização de que existe uma grande variabilidade nos dados, né, e essa variabilidade não é totalmente explicada, essa variação dos dados não é totalmente explicada por uma única co-variável, né, então, você precisaria de mais co-variáveis, né, pra que, é, pra que essa modelagem ficasse melhor, né, ou seja, o valor estimado menos o valor observado fossem mais próximos, né, então, ou seja, supondo, então, que Y tá correta e a função de ligação também tá correta, às vezes, uma única co-variável não explica toda a variabilidade dos dados, né, toda a variação de Y, se faz necessário a gente, talvez, aumentar os termos na estrutura linear, ou seja, teria que ter mais co-variáveis, né, tá pensando numa regressão múltipla ali, né, pra tá explicando a nossa variável Y, né, na verdade, né, raramente a gente tem uma única, uma única co-variável que explica uma outra variável resposta, né, em geral, são problemas mais simples quando isso acontece, né, em problemas reais, né, a gente tem, a gente tem várias co-variáveis pra explicar uma variável resposta, né, não somente uma, né, se você utiliza uma única resposta pra explicar, desculpa, uma única co-variável pra explicar Y, às vezes você percebe que o modelo é, ele não é muito bem ajustado, ele é muito pobre, né, a gente observa que os resíduos são, pode indicar, né, fazendo uma análise de resíduos, pode estar indicando, pode estar indicando, então, que esse modelo tá mal ajustado, né, então, de fato, a gente precisa aí ter, talvez, mais co-variáveis, né, mas tem um preço que a gente paga por tudo isso, né, se a gente tiver também um número muito grande de co-variáveis, de variáveis exponatórias, a gente pode conduzir, então, um modelo que explique muito bem os dados, né, mas vai ter, a gente paga o preço de um aumento na complexidade da interpretação de tudo isso, né, então, não adianta também você ter muitas co-variáveis que você vai ter, vamos supor, entre aspas, um ajuste perfeito, né, mas, em termos de complexidade, você não consegue explicar, né, interpretar todos esses parâmetros aí, né, que, só lembrando, pra cada co-variável, a gente tem um parâmetro associado, né, então, pode ser que fique muito difícil essa questão da interpretação, né, e, como eu tava dizendo, um número muito pequeno pode nos dar uma interpretação muito simples, né, ou seja, um ajuste muito pobre, né, então, ou seja, você entende que você consegue dar uma boa interpretação pra aquele resultado, porém, ele não tá explicando totalmente, né, a variabilidade ali dos dados, né, da variável resposta. Então, o que a gente tenta buscar, na verdade, é um modelo que seja intermediário, né, é um modelo intermediário, que não seja nem muito complicado, quando a gente tem muitas co-variáveis, e também não seja nem pobre, quando a gente tem uma só co-variável, por exemplo, tá? Então, é esse modelo intermediário que a gente tenta buscar, né, no GLM. É claro que isso depende muito do problema, né, se você tá fazendo, por exemplo, tá trabalhando num experimento, então, em geral, no experimento, você não tem tantas co-variáveis ajustadas, né, trabalhando, por quê? Porque justamente você tá querendo avaliar, né, os efeitos de vários níveis ali, né, dessa co-variável, né, Então, a gente, então, depende do tipo de problema. Agora, um problema que é mais do ponto de vista observacional, né, como, por exemplo, aí, previsão do tempo, você quer medir a quantidade de chuva, aí você tem várias variáveis que podem impactar, né, como velocidade do vento, como temperatura, o clima, enfim, né, na estação, né, e várias outras. Então, aí sim, né, aí sim a gente tá sempre buscando esse modelo intermediário aqui. Depende muito do caso, tá? Então, assim, a pergunta que fica é quantos termos, né, a gente vai ter nessa estrutura linear, tá? Então, assim, o que a gente pode observar? Se nós temos N observações, né, o nosso vetor Y possui N observações, o que a gente pode compreender? Os nossos modelos, né, a gente pode ajustar o modelo, então, até com N parâmetros, tá? Então, né, porque se você tem N observações, na teoria, eu poderia ter o, pra cada, eu poderia ter várias co-variáveis, né, poderia ter N co-variáveis, poderia ter N parâmetros, tá? Mas, é claro que com N parâmetros, eu teria o ajuste perfeito, né, então, assim, existem alguns tipos de modelos que a gente pode estar trabalhando, tá? Então, a gente chama, por exemplo, né, que foram classificados, né, como, por exemplo, o modelo nulo. O que é o modelo nulo? O modelo nulo é aquele que não existe co-variável, né? Então, é o modelo mais simples possível que pode ser especificado. Ele vai ter somente o intercepto, né, ou seja, não existe uma estrutura de regressão no modelo nulo. Então, a gente tem que a função de ligação, né, da média, ela é igual ao beta zero, tá? Ou seja, qual que seria o valor estimado, então? Seria a inversa, né, da função de ligação, na estimativa do beta zero. Ou seja, a gente atribui a igual, né, atribui igual média a todas as observações, né? Então, ou seja, pra cada observação, você tem a mesma média. Esse é o modelo nulo, mais simples que tem. A gente pode também ter um modelo que tenha todas, ao invés de não ter nenhuma co-variável, tem todas as possíveis co-variáveis, né? Então, esse, como eu estava dizendo pra vocês, é o modelo que a gente chama de saturado, né? Ou seja, é o modelo mais complexo possível, né, em que a gente vai encontrar aqui, o número de parâmetros P será igual a N, tá? Então, é um modelo que assume um parâmetro por observação, né? Então, a gente tem N igual a P parâmetros, tá? De tal forma que a estimativa da média, tá? É justamente igual a cada um dos valores observados. Aqui, eu coloco, né, existe uma anotação, tá, pessoal, pra diferenciar, que é o mi, não chapéu, o mi-til, né? O que esse til representa? Então, ele representa que você está trabalhando com as estimativas, né, do modelo saturado, tá? Então, o mi-chapéu seria a estimativa pra um modelo qualquer, um outro modelo qualquer que não fosse o saturado, tá? Então, é pra indicar o quê? Esse mi, esse mi-til aqui, ele vai indicar que as estimativas, né, da média pra esse modelo, é o próprio valor observado, porque você tem, pra cada parâmetro, uma observação, ou seja, seria um ajuste perfeito, né? Seria um ajuste perfeito. Se a gente conseguisse enxergar um gráfico, né, nisso, seria o gráfico passando por todos os pontos possíveis, né? Então, ou seja, você não tem erro nenhum, você não tem resíduos, tá? Ou seja, sendo o modelo mais geral em que os dados são perfeitamente ajustados, né? Então, por exemplo, se você tem, dependendo da quantidade de dados que você tem ali, né, não precisa ser muito, não. Por exemplo, você tem, Y é um vetor de 5, 6 dados. Então, você vai ter todas as co-variáveis e você pode ter ainda, e pode existir, às vezes, pode existir, às vezes, interações entre elas, né? O que acontece? Existem outras classificações, tá, pessoal? Como o modelo minimal, modelo maximal, né? O próprio livro da professora Clarice e do professor Gauss deixam essas especificações, tá? Então, é importante que vocês tentem ler essa parte lá no livro dela, né? Que fala justamente aí dessas, do que a gente vai tratar hoje, né? Que tem, dá outras classificações, né? Mas o básico é isso, né? E a gente tem o modelo proposto, tá? Que, na verdade, alguns autores chamam de modelo concorrente ou modelo sob pesquisa. Eu vou chamar de modelo proposto porque seria o modelo que a gente está propondo, né? Que é o quê? O modelo proposto é qualquer modelo intermediário entre esses dois, tá? O modelo nulo e o saturado, né? Então, é qualquer um entre esses dois aqui, né? E o que a gente vê, na verdade, na prática? Na prática, o modelo nulo e saturado, eles não são interessantes, né? Porque o nulo, ele não te dá nenhuma co-variável e o saturado te dá todas, né? Todas possíveis. Então, ele não tem interesse, assim, prático. O interesse dele é para comparar justamente com os modelos intermediários, né? Que são os propostos aí, tá? Então, a gente pode estar comparando, então, né? O meu modelo intermediário com o modelo nulo, né? Por exemplo, imagina que eu tenho uma única co-variável. Então, eu posso comparar com o modelo nulo. Imagina que eu tenho mais co-variáveis, né? Eu posso estar comparando com o modelo saturado, então, né? Depois, tá? Então, a gente pode estar usando isso, né? Bom, a partir disso, a gente... O Nelder e o Edwin Bern, né? Eles desenvolveram, então... Eles criaram um tipo de função, tá? Que ficou denominada como função deviance, né? A deviance, tá? Que muitos autores escrevem... Eu, particularmente, não gosto muito de traduzir deviance, né? Tem alguns autores, principalmente o professor Gauss, ele traduziu como desvio, tá? O nome deviance, né? Então, assim, a gente acaba falando função desvio, depois a gente vai falar sobre análise do desvio. Mas são todos sinônimos, tá, pessoal? Ou análise da deviance, né? Eu acabo falando sobre deviance mesmo, né? Tá? E o que é isso, né, então? Bom, o que a gente vê, né? Quando a gente está trabalhando, então... Por exemplo, a gente tem um problema de seleção de variáveis explanatórias, né? Porque é isso que a gente está caindo aqui, né? Quando a gente tem esses modelos, a gente quer queira, quer não, a gente vai estar aí selecionando essas variáveis explanatórias, né? Será que elas são... Devem entrar, incorporar no modelo ou não, né? Então, algo que é importante é a gente determinar, né? Do ponto de vista do modelo, a utilidade de um modelo... De um parâmetro extra no nosso modelo proposto, né? Porque é justamente o parâmetro, né? Um beta 2, um beta 3, que vai estar associado a uma co-variável. Então, a gente vai avaliar se essa co-variável tem um certo impacto na variável resposta por meio do parâmetro, né? Que está entrando ali, por meio de um parâmetro extra, né? Então, ou seja, a gente tem um determinado modelo. Se a gente incorporar um parâmetro extra nesse modelo, ou seja, incorporar uma variável explanatória, a ideia é verificar se vai existir uma falta de ajuste, né? Induzida ou não, né? Pela omissão desse parâmetro. Então, às vezes, você colocar um parâmetro a mais, pode ser que o ajuste fique melhor, né? Às vezes, não. Então, a gente tem que estar avaliando essa falta de ajuste aí que pode estar acontecendo, né? Então, assim, de forma a discriminando isso, né? Se eu entrar com um parâmetro a mais, com um parâmetro extra no meu modelo, como que eu posso tratar com a falta de ajuste? Será que o modelo se ajustou melhor ou não, né? Ou seja, será que é significativo aquela estimativa, aquele parâmetro, né? Ou seja, aquela co-variável ou não? Então, de forma a fazer isso, a discriminar esses modelos alternativos, né? Que são modelos, na verdade, que podem ser os modelos intermediários, né? Claro que a gente tem um modelo proposto, mas podem fazer parte de modelos intermediários, entre o modelo nulo e o saturado. Então, existem algumas medidas de discrepância, né? Que podem ser introduzidas para medir, então, o ajuste de um modelo, né? Então, para verificar essa falta de ajuste, a gente pode, foi desenvolvida a medida de discrepância. E a medida mais famosa, né? E, assim, talvez a mais importante, mais interessante é que o próprio Nelder e o Eden Byrne descreveram lá no artigo, na deles, que eu até deixei para vocês aí, é uma medida, eles propuseram, então, né? Uma medida, tá? De discrepância, para medir esse ajuste do modelo, né? De quando a gente inclui um parâmetro a mais naquele modelo ou não, né? Isso, na verdade, tem um nome, tá? Modelos dessa natureza, né? Por exemplo, você tem um modelo nulo do modelo nulo, que é só um beta zero. Aí, né, vou só falar a estrutura de covariância. Desculpa, a estrutura de... A estrutura linear, tá? Então, por exemplo, você tem um modelo nulo, que é o beta zero. Depois você tem um beta zero, mais um beta 1, x1. Depois você tem um beta zero, mais um beta 1, x1, mais um beta 2, x2. E essa ideia de modelos, né? Em que você vai adicionando um, é um parâmetro após o outro, né? Supondo que você tenha várias covariáveis, isso são chamados de modelos encaixados, né? Quer dizer, um se encaixa no outro. Ou seja, a partir do último modelo que eu falei, né? Se o beta, por exemplo, se o beta 2 é igual a zero, eu caí no modelo anterior. Se o beta 1 é igual a zero, eu caí no modelo nulo, né? Então, são chamados de modelos encaixados, tá? Então, assim, a fim de estar medido essa discrepância, né? Entre esses modelos, eles propuseram algo que foi chamado de deviance escalonada, ou também chamada como desvio escalonado, tá? Que é representado por essa letra S, né? O S vem aí de scaled, né? Que é a ideia do escalonado, tá? Então, seria scaled deviance, né? Esse S, P, né? P está representando os parâmetros, tá? Do modelo proposto, tá? Está associado aos parâmetros do modelo proposto, né? E essa deviance escalonada é dada dessa maneira, ou é duas vezes, né? A diferença entre os máximos da função de log e verossimilhança para esses dois modelos, para o modelo saturado e para o modelo proposto, tá? Então, ou seja, aquele modelo em que nós temos cada observação, né? É igual a um parâmetro e o modelo proposto nosso, que é, teoricamente, um modelo intermediário, né? Entre o nulo e o saturado, tá? Então, ou seja, como que a gente vai estar medindo? O que a deviance escalonada fala, né? Tem esse 2, que é uma... Como se fosse uma constante aí para normalizar, né? Mas, diz o quê? Você está tratando da diferença entre as duas funções de verossimilhança, dos máximos, né? Então, ou seja, se esses valores forem muito próximos, né? Então, talvez você... Se esses valores forem muito diferentes, né? Entre um e outro, então, talvez aí a gente... Claro, se eles forem muito diferentes, esse valor da defiance vai ser muito alto, né? E aí, talvez, não tem esse modelo que realmente não seja um modelo bom. Mas se não tem, basicamente, diferença entre eles, ou seja, a deviance escalonada próxima de zero, então, né? Indica que... Indica que talvez você vai ficar, o quê? Com um modelo que tenha menos parâmetros, né? Então, essa que é a ideia, tá? A gente está avaliando a discrepância pelo aquilo que a gente tem de melhor, né? Que é pelos máximos das funções de verossimilhança que produz as nossas estimativas, tá? Então, se a gente descrever as funções de verossimilhanças aí, né? O máximo, né? Já estimadas, então, é o log da verossimilhança estimada, tá? Supondo, pessoal, aqui ainda, a gente está supondo que o FII é conhecido, tá? A gente vai acabar vendo, em breve, uma possível estimativa do FII quando a gente não tem ela, né? Como que a gente faz para estimar o FII? Então, assim, o que a gente tem, né? Então, a gente tem aqui a log da verossimilhança para o modelo saturado é dada dessa maneira, tá? Observem que ao invés do chapéu aqui, eu uso θ e til, né? Que é o parâmetro canônico, no caso, em que a gente tem lá, né? Se a gente pensar aqui que é o til, né? Aqui ele está associando aí a todas as observações, tá? Por isso que é o til, né? E aí tem essa somatória E já do parâmetro proposto, que é o nosso modelo, né? O modelo intermediário é o convencional, né? Então, aqui você tem um θ e chapéu, né? E um θ e chapéu. Só lembrando que esse θ e chapéu aqui, né? E o θ, eles são funções, né? São funções, por exemplo, no caso convencional que a gente tem do LP aqui, chapéu, o θ e chapéu, que é o parâmetro canônico, são as estimativas, né? De verossimilhança do parâmetro canônico é igual ao quê? É uma função da média estimada, né? E já no modelo saturado, né? Isso aqui por modelo proposto no modelo saturado é o quê? É uma função das próprias observações porque o mi-estimado, né? O mi-til, desculpa. O mi-til, que é o mi-estimado para o modelo saturado são as próprias observações, tá? Então, se a gente descrever quem é quem que será, então, essa quem que é o desvio escalonado esse desvio escalonado, né? Ou seja, é a diferença é duas vezes a diferença entre esses dois, essas duas quantidades, né? Então, a gente pode reescrever ela dessa maneira, ó Então, SP, que é o desvio escalonado ou a deviança escalonada é Φ menos 1 vezes duas vezes, tá? A soma, né? Então, a gente junta os termos, né? Fica yi vezes um θi-til menos o θi-chapel mais o β-θi-chapel menos o β-θi-til, tá? E essa quantidade que está aqui dentro aqui dentro do parâmetro porque o que acontece, né? Esse φ aqui, né, pessoal? Esse φ é um parâmetro é o parâmetro que mede a dispersão, tá? Mas, se ele for conhecido por exemplo, no caso da se a gente tiver uma variável aleatória na Poisson, na binomial ele é igual a 1, né? E no caso das outros modelos de probabilidade se ele for conhecido a gente é uma constante, né? Se ele não for conhecido a ideia vai ser estimar ele logo a gente vai ter o conhecimento, então do φ que está representando aí pra nós a variabilidade, a dispersão, né? Então, assim, o que importa pra nós pra gente estar avaliando a medida de discrepância, né? O φ não tem uma certa importância o que importa está dentro são essas funções aqui são esses termos que estão dentro das chaves, né? Ou seja, a quantidade aqui os dados, né? E a diferença das estimativas dos parâmetros canônicos dos modelos e também dessas funções aqui aplicadas no β, né? No B essas funções B de θ e chapéu e B de θ e tiu, né? Porque essas funções aqui nos dão valor médio nos dão a variância, tá? Então essa quantidade recebeu um nome foi chamada de o quê? De deviance residual ou desvio residual ou simplesmente deviance, tá? Então quando a gente fala de deviance ou de desvio a gente está fazendo falando da deviance residual que teoricamente não depende de nenhum parâmetro porque esses valores são estimados, né? Então são valores que nós temos então não depende de parâmetros, tá? E a gente adota essa letra D né? DP, tá? Então seria o quê? A deviance, né? Deviance residual por isso que vem esse D ou a própria deviance é justamente nela essa vai ser a nossa medida medida de discrepância chave, tá? Essa vai ser a nossa medida de discrepância chave, tá? A gente vai estar observando, né? Por exemplo quando a gente cai em algumas em alguns modelos conhecidos que essa deviance, né? Ou a deviance residual ela vai acabar caindo em algo conhecido para nós pelo menos para quem já fez regressão uma vez vai estar observando isso Tá? Bom beleza Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida aí fiquem à vontade para se manifestarem Tá? Bom algumas observações aqui que nós temos Então a deviance como que ela pode ser computada né? Ela pode ser computada para qualquer modelo linear generalizado a partir das estimativas né? De máxima verossimilhança para a média aqui para o vetor de médias tá? Que a gente tenha né? Ou seja a gente pode construir então ela dessa maneira né? Ou seja se você tem você estimou lá lembra do algoritmo de estimação a gente estima os betas né? Então como que você obtém o vetor de médias estimadas? É só você tomar o inverso da função de ligação né? E aplicar o produto da matriz do modelo né? Da matriz de regressão vezes a estimativa dos betas você tem a estimativa dos parâmetros né? E tendo essas estimativas de mi né? Aí a gente consegue tendo essas estimativas de mi então aí a gente consegue obter a deviance né? Já que a gente vai ter aqui ó no caso né? A gente vai ter que o teta i é o que? É uma função dos dados né? Então já é dado para nós o beta esse beta teta i tio também né? Como aqui vai ser imagina imagina num caso em que esse teta i tio aqui é igual a qy que é igual aos próprios dados né? Então ou seja você já tem diretamente quem são o teta i tio que são os dados e aí esse teta esse b teta i chapéu ele vem o que? Da estimativa aí do modelo né? Que está associado a média de alguma forma né? O parâmetro canônico você pode estar escrevendo ele em termos da média então aí você a gente consegue calcular deviance né? Um outro fato interessante e importante é o seguinte né? Que o que a gente observa né? Que em geral essa função aqui né? O o máximo da função de log da verossimilhança do modelo proposto sempre será menor né? Que o máximo da função de verossimilhança do modelo saturado tá pessoal? Sempre vai ser menor e isso é um fato por quê? Porque aqui você está computando mais parâmetros né? Como você tem mais parâmetros aqui é esperado que essa função de verossimilhança seja maior do que essa tá? É esperado dá pra observar isso sempre tá? Então como isso é verdade o que que a gente tem né? Como ou seja essa diferença aqui é sempre positiva né? Ou na pior das hipóteses ela é igual a zero né? Quando isso for igual quando essas duas verossimilhanças forem iguais a gente tem então que o desvio escalonado sempre vai ser o que? Sempre vai ser positivo consequentemente a deviance residual né? O a deviance que é o DP também sempre vai ser um valor positivo tá? Então o que que a gente tem né? Se isso aqui é verdade de forma que quanto pior é o ajuste do modelo proposto maior é a deviance tá? É isso que a gente observa né? Então foi é justamente isso que eu falei pra vocês no início se essa diferença é muito grande né? Então a gente observa que a se essa diferença é muito grande quer dizer o que? Quer dizer que o modelo proposto que a gente tá dando ele vai ser não um modelo tão interessante né? Talvez seja um modelo muito ruim tá? Então a gente tem que quanto maior é a deviance né? Maior é quanto maior é a deviance maior é essa diferença né? E consequentemente quanto maior essa diferença significa que o modelo proposto talvez não seja um bom modelo tá? Então isso que a gente tem em mente aí né? Então o que que a gente observa também que a a a a a a a a gente observa um outro fato né? Que quanto mais já que né? Nesse sentido né? Já que esse modelo aqui ó o modelo saturado a verossimilhança no modelo saturado é maior justamente justamente porque ele tem mais observa mais é não observações né? Tem mais covariáveis então a gente tem que quanto mais variáveis explanatórias vão entrando no nosso componente sistemático né? Mais a deviance vai decrescer até tornar zero né? Então por que que isso acontece? Porque quando o modelo proposto você vai colocando covariáveis 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 qual que é o limite máximo disso? Ela é ter né? É ter o que? Um parâmetro por observação ou seja então a gente vai chegar no próprio modelo saturado né? Então ficaria essa diferença igual a zero tá? E consequentemente a deviance residual aí né? Seria zero também então ou seja a gente observa que a medida que ele vai aumentando você vai colocando cada vez mais covariáveis claro a deviance vai diminuindo isso significa que o seu modelo proposto do ajuste é melhor de certa forma sim mas vai chegar a um ponto que ela vai ser zero pro modelo saturado né? Então assim a gente não quer nunca chegar num modelo saturado porque como a gente viu é um modelo muito complexo né? É um modelo que você tem pra cada dado uma observação né? A gente realmente não tem muita informação a partir disso né? Um terceiro ponto é que esse tipo de medida foi construído né? Justamente pra gente tentar chegar numa distribuição de probabilidade pra que a gente possa estar realizando um teste né? Pra avaliar a diferença aí né? Como que eu sei que realmente tudo bem tem uma medida mas como que eu garanto realmente que é significativa né? Essa diferença aqui né? Então é então pra fazer esse teste né? A gente define o número de graus de liberdade da deviança e do modelo né? Que vai ser essa letra nu aqui que seria a diferença então né? Do número de elementos aí né? Número de parâmetros do modelo saturado que é N né? N seria igual a um P e o número de é é é é e o número de elementos desculpa o número de parâmetros do modelo proposto que é P tá? Então são os graus de liberdade aí que vai estar associada à distribuição de probabilidade dessa estatística aí né? Então assim o que seria isso aí na prática? Seria é o número de observações né? Que é o N menos o posto da matriz do modelo proposto né? Só lembrando que a matriz do modelo de regressão né? O posto dela nos dá ou o ranking né? Tanto faz aí vai nos dar aí a quantidade de parâmetros né? Então só só nessa ideia e aí tá? E assim então em alguns casos especiais pessoal como por exemplo o modelo normal né? Ou o modelo log linear né? Que seria dado por exemplo pela Poisson né? É o parâmetro canônico né? A deviance ela vai ser ela acaba se igualando a estatísticas já utilizadas que a gente talvez já conheça né? Estatísticas conhecidas e como elas são conhecidas a gente acaba sabendo exatamente qual é a sua distribuição de probabilidade né? A grande maioria dos casos a gente não conhece tá? Qual é a distribuição de probabilidade da deviance mas a gente vai tá trabalhando na situação assintótica né? Então uma distribuição aproximada tá? Então vamos ver num exemplo isso tá? Como que a gente trabalha com isso num exemplo tá? Então imagina que a gente tem então uma amostra né? De variáveis aqui tá? Aleatórias são independentes né? Que seguem a distribuição normal né? Nosso caso clássico tá? Que faz parte do modelo de regressão clássico né? Com uma função de ligação identidade tá? Então ou seja tô conectando o g de mi é igual ao mi i né? A média ao preditor linear né? Então nesse caso o que que a gente sabe lá pela função pela família exponencial? Que o parâmetro de dispersão phi é igual a sigma quadrado o parâmetro canônico é exatamente igual a mi né? E o beta i o beta teta i é quem? É teta i quadrado sobre 2 tá? A gente tira isso da nossa do nosso modelo normal consequentemente né? A relação entre o beta teta i e a média é mi quadrado sobre 2 porque teta i é igual a mi tá? Então vamos calcular a deviança escalonada o desvio escalonado né? Então o SP pra esse caso é o que? Essa aqui é a expressão né? Que é duas vezes a diferença dos máximos do log das verossimilhanças dos dois modelos que a gente pode ter nesse caso né? Do saturado e do modelo proposto tá? Então fica essa quantidade então a gente tem que substituir né? Esses termos aqui e tá calculando então o que que a gente observa né? Olha só pessoal como teta i é igual a mi i quando a gente estimar isso né? O que que a gente vai ter? A gente vai ter então que a função do teta né? A função da média que representa o parâmetro canônico é a própria média né? Então ou seja quando a gente tiver no caso do modelo saturado o teta i tio é exatamente igual o mi tio que é igual a quem? Que é igual aos dados tá? Porque a gente tem essa situação cadê? A gente tem essa situação aqui tá? Essa situação aqui né? Onde eu tinha escrito isso? Aqui ó a gente tem essa situação aqui tá? Então a gente vai acabar obtendo isso né? Então como teta i tio é igual ao mi tio né? No caso da lista normal então a gente tem que isso é igual aos próprios dados né? Então como que fica isso? Então a gente vai substituir né? Aqui o phi fica 1 sobre raiz desculpa 1 sobre sigma quadrado vezes a somatória de 2 vezes y vezes quem? O teta i tio é y né? Menos o teta i chapéu no caso é mi chapéu né? Que é o que eles são iguais né? Se achando as estimativas Então substituindo aqui a gente fica com menos aqui tem alguma coisa estranha tá pessoal? Dois Ah sim é na linha do meio Ah sim tá certo aqui tá o contrário né? É só o sinal é Isso o sinal tá o contrário Isso é verdade obrigado aqui é mais e aqui é menos tá pessoal? Então tem que inverter aqui ó aqui é mais e menos né? Só uma questão de substituição então a gente acaba caindo nesse caso aqui né? Só lembrando de inverter os sinais Então aqui pessoal o que a gente faz? A gente faz a distributiva tá? Então aqui fica o que? yi quadrado né? yi quadrado menos menos yi vezes mii mii chapéu né? Aí multiplicando tudo isso aqui por dois né? O que que vai reduzir tudo isso? só tudo isso tá? Pois é só fazer as contas a gente cai nessas expressões nessa expressão aqui tá? Multiplicando tudo isso daqui por dois né? Aqui vai vai ficar vai sumir esse dois aqui vai sumir esse dois a gente vai poder fazer algumas contas aqui tá? A gente vai poder fazer algumas contas pra cancelar né? Alguns termos e aí a gente acaba obtendo essa situação ó um sobre sigma quadrado vezes essa somatória né? e isso daqui ó a gente pode voltar né? Isso aqui seria como se fosse a diferença né? De dois valores ao quadrado né? A diferença é o quadrado de yi menos mii chapéu tá? Ou seja a gente teria uma situação dessa né? A gente teria uma situação dessa tá? Então pessoal o que que acontece né? E aí eu não sei onde vocês estão trabalhando lá com o Tiago nos modelos de regressão né? Mas pra quem já trabalhou um pouco com regressão vai observar o seguinte no caso da normal né? No caso da normal é o mii chapéu né? O mii chapéu é quem? É a própria é o próprio y barra né? O mii chapéu é o próprio y barra ou seja então essa soma aqui né? Você tomar então yi menos o valor estimado né? Da média ao quadrado essa quantidade é quem? É justamente a soma de quadrados de resíduos né? Na análise de variância da dos modelos de regressão tá? Então ou seja essa quantidade é justamente isso não sei se o Thiago chegou nisso ainda falar com vocês mas o caso da normal né? Para um MLG reduz exatamente a isso tá? Reduz exatamente a isso né? E quem que é então essa quantidade aqui né? Como isso daqui é o fi né? 1 sobre sigma ao quadrado é o quem? É o fi né? Então ou seja é o fi elevado a menos 1 tá? O fi elevado a menos 1 né? Então o que sobra para a gente a soma de quadrados de resíduo né? Na normal é justamente quem? A própria deviança residual tá? Então ou seja quando a gente trabalha com a normal a própria deviança né? Na verdade ela é reduzida a soma de quadrados de resíduos lá na análise de variância tá? Ou seja né? Então se a gente fizesse uma análise do desvio uma análise da deviança residual a gente ia obter que essa análise da deviança ia se reduzir a análise de variância tá? Então a gente tem isso que a deviança residual nesse caso ela é coincidente com a estatística clássica da soma de quadrados de resíduos né? Isso daqui a gente sabe qual é o modelo de probabilidade né? A gente pode aproximar isso aqui tem uma distribuição exata que é a distribuição aqui quadrado tá? né? Então a gente conhece isso aliás é depois dividindo né? Vamos pegar lá a soma de quadrados do modelo de regressão né? A soma de quadrados de regressão por os seus graus de liberdade né? dividindo por essa quantidade aqui né? Por essa quantidade ou seja então seja uma aqui quadrado dividido por uma outra aqui quadrado que a gente tem o teste que a gente tem a distribuição F justamente a distribuição que nos ajuda aí a tomar decisão né? Dentro da análise de variância tá? Então seja uma aqui quadrada por outra aqui quadrada dá F isso a gente viu em um exercício lá na disciplina de probabilidade né? Tá? Então vê como uma coisa vai puxando a outra aí os resultados sempre a gente vai utilizando tá? Então essa que é a ideia né? Aqui a gente está simplesmente calculando a deviance tá? Mas a gente já pode observar isso pro caso da normal a deviance residual né? Ela é justamente a soma de quadrados do resíduo e o desvio escalonado né? Seria isso dividido por sigma quadrado tá? Bom vamos pegar um outro exemplo então né? Agora vamos pegar um exemplo em que as variáveis respostas variáveis aleatórias representam contagens né? De sucessos em amostras independentes né? De tamanho MI ou seja essas variáveis aleatórias então sem a distribuição binomial né? Com MI tamanhos aí né? De contagens né? E o PI seria quem? Seriam as probabilidades aí né? As proporções de sucessos né? em cada uma dessas das contagens dessas MI né? Desses MI tamanhos aqui né? Então pra binomial quando a gente coloca ela na família exponencial a gente tem basicamente isso né? O fi é igual a 1 né? Ou seja nesse caso a deviança escalonada é exatamente igual a deviança residual né? Então SP igual ao DP aí tá? É o que mais? A gente tem também então que o beta teta I é dado dessa maneira tá? Então é dado menos o MI vezes o log de MI menos MI sobre MI tá? Então a relação entre o teta I e a média é essa apesar que muitas vezes tá pessoal a gente escreve a relação né? Ou a gente escreve também o parâmetro canônico não em termos da média mas em termos da proporção então assim se você trabalha se vocês já trabalharam alguma vez independente né? Trabalhando com o modelo logístico em geral a gente trabalha com a proporção né? A gente coloca então a proporção em termos como parâmetro canônico nos modelos lineares generalizados a gente costuma trabalhar mais com a média mas é a mesma coisa né? De uma você chega na outra né? Então quando a gente trabalha com a binomial supondo um parâmetro canônico supondo o parâmetro canônico como função de ligação né? aqui a nossa função de ligação então o que que a gente tem? A gente tem então o modelo logístico tá? Então como que a gente vai trabalhar aqui né? Então vejam só pessoal né? Olha só no caso olha só essa daqui é o nosso modelo é o escalonado né? então a devidência escalonada o fi vai ser um só que veja bem o teta o teta e tio agora é quem? Ele não é propriamente os dados tá? Porque esse teta e tio ele é quem? Ele é uma função que depende da média né? Tipo é uma função que depende dos dados né? Esse esse que aqui né? é uma função que depende dos dados aí né? E essa função pode ser aí a função de ligação tá? Então como que a gente fica né? Então como a relação entre o teta e e a média é dada pela ligação canônica né? Então ou seja o teta e tio vai ser o que? o yi sobre yi menos mi tá? dividido por mi menos mi tá? Essa que é a diferença né? Por isso que aqui tá correto ó aqui embaixo tá correto tá? Aqui embaixo tá correto né? Então a função de ligação é o teta i igual ao log de mi sobre mi menos mi tá? Então ou seja quando você aplica isso no teta e tio né? o isso vai ficar o que? O yi tio né? Ficaria desculpa o mi tio seria yi né? E quando você aplica isso no teta i chapéu né? O mi tio é dado né? Por essa própria estimativa tá? Então substituindo né? Substituindo aqui né? Esses resultados aqui tá? Depois é importante que vocês façam tá? Substituindo os resultados aqui tanto pra função B quanto pra essas dois parâmetros canônicos aí pro modelo saturado e pro modelo proposto a gente encontra essa expressão aqui né? A gente encontra essa expressão e a gente pode tá né? Observa que tem vários termos parecidos aí né? A gente tem vários termos parecidos então a gente pode rearranjar isso de tal forma a chegar nessa expressão tá? Então a gente acaba chegando que a deviance residual né? Que nesse caso vai ser igual a deviance escalonada vai ser exatamente igual a duas vezes a somatória de yi vezes o log de yi sobre mi chapéu mais mi menos yi vezes o log dessa razão aqui de mi menos yi dividido por mi menos yi chapéu tá? Então é importante depois que vocês façam essas né? Trabalhar um pouco com uma manipulação algébrica aqui a gente chega nessa expressão então essa expressão aqui pessoal é a expressão da do desvio escalonado então por exemplo quando a gente estiver trabalhando lá né? O que que é a função desvio então? Essa é a função desvio tá? Essa é o ad vince né? Então quando a gente estiver trabalhando por exemplo lá na análise de resíduos né? Lá na frente a gente estiver trabalhando um pouco com isso é isso que a gente vai estar trabalhando tá? Teoricamente porque pra cada pra cada variável aleatória que pertence à família exponencial né? Você vai ter o que? Uma função desvio e mais pessoal pra cada função de ligação aqui eu só tô tomando a ligação canônica tá? Se eu tomasse uma outro tipo de função de ligação a relação entre teta e a média é outra né? Então você tem uma outra deviance tá? Você tem uma outra função desvio né? Então ou seja pra cada função de ligação pra cada modelo especificamente né? sendo g de mi igual a x transposto beta né? Vamos pegar desculpa g de mi igual a x beta né? Pra cada função de ligação aí que é a relação do parâmetro canônico com a média né? Que é essa função da média pra cada um deles você tem um desvio diferente uma deviança diferente tá? Então ela não é única tá? Vai depender do seu modelo pra cada modelo a gente consegue construir uma né? O que eu tô propondo aqui pra vocês é só o caso das ligações canônicas tá? Então nas ligações canônicas em alguns casos a gente consegue obter o que? A distribuição direta né? Da deviança residual como é o caso da normal como é o caso também é lá em modelos aqui log lineares tá? Certo? Então esse é o resultado é pra pros demais modelos mais clássicos tá? Aqui estão os desvios ou a deviança residual a gente tem essas expressões tá pessoal? Então por exemplo aqui né? Tá normal que a gente acabou né? Quem que é a deviança né? Ou o desvio tá aqui né? Aqui a binomial que a gente acabou de calcular então pode calcular a pós-sonda binomial negativa né? Da gama da normal inversa mas essas daqui pessoal são somente as devianças com a função de ligação canônica tá? Então não fiquem presos que não se prendam que é sempre dessa maneira esse é um caso particular pra cada um desses modelos tá? Mas é interessante notar né? Como que o modelo linear é generalizado como que ele se reduz ao modelo clássico né? Quando a gente pensa na normal você cai em algo muito mais simples que é a soma de quadrados de resíduos né? E aí quando você tá analisando isso é via a nova né? Via análise de variância e aqui a gente vai chamar de outro termo mais pra frente tá? Então aqui tem um exercício pra vocês fazerem tá? Um exercício pra vocês fazerem aí que é o seguinte considerando então agora as Y essa quantidade de variáveis aleatórias independentes né? Então mostrar que as funções deviam-se pra os modelos abinomial negativo pós-som gamo e normal são iguais a tabela anterior utilizando as suas respectivas funções de ligação canônica tá? Então é pra vocês mostrarem esses resultados aqui né? Esses quatro desses outros quatro modelos tá? A ideia é a mesma muito simples né? É só a gente tá substituindo a os parâmetros canônicos lá naquelas funções e aí tentar fazer algumas manipulações pra chegar nesses resultados tá? Então tentem fazer isso né? Eu não vou tá cobrando esse exercício mas é importante vocês estarem praticando aí isso tá? E na na semana que vem aí você a gente pode tá conversando né? A gente pode tá conversando aí se teve alguma dúvida coisas do tipo tá? Tá certo pessoal? Aqui acho que eu repeti o eu repeti o slide tá? Tudo bem pessoal? Alguma dúvida aí entre esses dois primeiros exemplos? Algum comentário sobre a deviance o modelo saturado o modelo proposto? Beleza né? Então vamos ver assim algumas observações quanto a isso né? Então algumas observações ó quanto melhor o ajuste então de um modelo linear generalizado aos dados menor será o valor da deviance residual tá? Então nosso interesse é sempre no interesse da deviance residual né? Porque quer queira quer não o parâmetro a deviance escalonada que seria ela né? Vamos dizer escalonada por quem? Escalonada pelo pelo parâmetro de dispersão né? E ele essa quantidade vai ser conhecida de alguma forma se ela não for a gente vai estar estimando isso né? ali no processo de estimação de parâmetros do modelo tá? Então a gente vai sempre estar avaliando se um MLG ele é bem ajustado aos dados quanto menor for o valor da sua deviance tá? Uma forma então de reduzir o valor da deviance como a gente falou tava conversando tá? É aumentar o número de parâmetros no preditor linear ou seja aumentar o número de covariáveis mas a gente paga o preço por aumento da complexidade na interpretação do modelo né? Então na prática o que a gente quer? A gente procura o que? Aqueles modelos mais parcimoniosos né? Ou seja que são modelos com o mínimo de parâmetros possíveis que vão apresentar funções deviance moderadas tá? Não é nem aquela aquela deviance muito baixa próxima de zero que você tem uma alta complexidade mas não é também uma deviance extremamente alta né? São deviances moderadas ou funções deviance né? Desvios aí moderadas tá? E como que a gente pode estar trabalhando com isso? Então a gente pode estar testando então né? A gente pode pra testar adequação então de um modelo linear generalizado a gente pode tá então fazendo o que? O valor calcular a gente pode como que a gente pode testar essa adequação? A gente pode tá pensando no valor calculado da deviance né? Com n menos p graus de liberdade né? Sendo p aí o número de parâmetros tá? Do modelo proposto ou oposto da matriz modelo né? que vai ser comparado com o percentil aí de alguma distribuição de referência tá? E assim essa distribuição de referência né? Que a gente pode estar comparando pode ser alguma né? Pode ser alguma baseada por exemplo na própria na própria deviance né? A gente pode estar às vezes simulando isso tá? Ou a gente pode tá tentando encontrar quem é realmente a distribuição tá? Quem que é a distribuição disso né? Então ou seja quando a gente olha pro caso do modelo normal com a função de ligação identidade né? Que é o caso que a gente viu ali no exemplo um com esse sigma quadrado conhecido tá? A gente tem um resultado exato ou seja a gente tem que desvio escalonado segue a distribuição que quadrado com n menos p graus de liberdade ou seja a gente teria que só a deviance aqui né? A deviance residual segue então distribuição né? Uma distribuição que é dada pela sigma quadrado vezes aqui quadrado com x menos p graus de liberdade tá? Ou seja o que eu quero dizer né? Se a gente pensar aqui pra modelos normais com outras funções de ligação esse resultado é apenas um tipo de transformação tá? É isso que a gente acaba observando tá? A gente acaba chegando que vai ser também um resultado pra normal independente da função de ligação que você tome a gente consegue esse resultado exato né? A gente consegue porque o que vai diferenciar vai ser uma pequena transformação ali né? Então ou seja você chegaria numa aqui quadrado mas talvez o que mudaria seriam os graus de liberdade né? E tudo mais tá? Né? Então esse daqui tem um modelo exato mas quando você estuda por exemplo o modelo binomial e o modelo Poisson né? Que possui então o parâmetro de dispersão igual a 1 ou seja a deviança residual é igual a deviança escalonada então a gente já não tem um resultado exato tá? Então a gente tem que procurar aproximações né? E nessas aproximações a gente tem que esse desvio né? essa deviança é aproximadamente distribuída com a distribuição Q quadrado com N menos P grau de liberdade tá? Mas isso não é exato né? Então assim é uma aproximação tá? Então a gente tem que levar muitas coisas em consideração né? Então ele estudou uns resultados mais teóricos né? E ele obteve o seguinte né? E assim quando você tem então que como que seria a distribuição do da deviança escalonada né? Quando por exemplo o FII é conhecido então a gente tem ele mostrou esses casos né? Que a deviança escalonada ela segue uma distribuição Q quadrado com N menos P graus de liberdade né? Segue então essa convergência em distribuição tá? Quando esse FII vai se aproximando de zero né? E daí pra isso isso pode ser satisfatório né? Então são casos aí que a gente vai estudando tá? Que a gente vai estudando né? Pra cada modelo o certo seria estudar aonde que possa tá convergindo essa deviança escalonada né? Mas no geral vamos pensar assim na prática tá pessoal? O 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 a gente contenta né? Comprou um FII que ele é conhecido e aqui eu já vou falando pra vocês se ele não é conhecido a gente vai estar estimando ele né? Contenta-se então em testar um MLG comparando o valor então né? Desse desvio escalonado né? Já que ele vai ser conhecido tá? Comparando o desvio escalonado com o percentil então né? Da distribuição aqui quadrado tá? Então não vai ser uma distribuição de referência qualquer seria com a a distribuição aqui quadrado tá? E ou seja assim né? O que a gente a gente obtém né? A gente obtém o seguinte então o desvio então escalonado né? Então o desvio escalonado aqui e é ele que é dado por FII né? A menos 1 vezes DP sendo esse FII conhecido se ele for menor então que esse percentil tá? Daqui quadrado ou seja aqui quadrado com N menos P graus de liberdade né? E com um nível de confiança gama né? Ou seja 1 menos alfa né? Sendo o alfa um nível de significância né? O que que eu tô dizendo que esse SP é o valor crítico né? Desculpa o valor observado né? Dos dados tá? O valor observados ou calculado a partir dos dados né? For inferior ao valor crítico da distribuição aqui quadrado a gente pode considerar então que existem evidências tá? Ao nível de significância 100 vezes alfa por cento né? De que o modelo proposto é está bem ajustado aos dados tá? Né? Então é isso que a gente garanta então a gente contenta com essa com essa situação tá pessoal? Só que isso é na prática tá? Porque na teoria nem sempre isso é verdade tá? Na teoria nem sempre isso é verdade então assim não é sempre que a gente vai tomar decisão sobre uma modelo o modelo se ele está bem ajustado ou não com isso tá? Nem sempre a gente contenta com isso tá? O que que a gente pode observar também né? Que se o valor da deviance for próximo né? Do valor esperado N menos P tá? N menos P aí graus de liberdade né? De uma distribuição aqui quadrado né? Então ou seja você tem o total de elementos do do modelo saturado menos os parâmetros né? Vamos dizer assim do do modelo proposto né? Então ou seja se o valor da deviance é próximo aos graus de liberdade é de uma de uma distribuição aqui quadrado né? A gente pode ser um indicativo de que o modelo é bem né? De que o modelo ajustado aos dados é adequado tá? Então se esse valor aqui né? Se esse valor for próximo do valor esperado N menos P tá? Se for próximo né? Se o valor da deviance for próximo ao N menos P então a a a a gente pode ser um indicativo de que o modelo tá bem ajustado aos dados tá? Então isso a gente vai ver mas isso não vale pra todo modelo não tá? Mas a gente vai ver alguns exemplos em que isso é válido tá? Será que é a função de ligação? Então a gente vai pensando nas possibilidades tá? Bom pessoal então assim antes de entrar aqui tem um um eu vou tentar passar aqui pra vocês uma ideia tá? Que na verdade é uma ideia que que a gente pode estar uma ideia de simulação tá? Pra gente verificar o quanto na prática a gente acaba utilizando isso é aquilo que até o próprio Felinto você falou Felinto que é uma análise global que a gente fica satisfeito mas não 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 é não é só olhando nisso que a gente vai garantir que um modelo tá bem ajustado tá? Então assim existe um conjunto de dados tá? É um conjunto de dados aqui né? Que é chamado é um conjunto de dados que é de sinistros né? De de quanta o número de vezes que o sinistro foi 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 chamado né? Num num um caso de se eu não me engano aqui era um caso de seguros tá? Agora eu não me lembro se era seguro de carros é muito provável que eram seguros de carros tá? Então esses são os nossos dados né? Então ou seja aqui esse claims aqui são a nossa a nossa variável resposta né? Que é quando é o número de vezes aí que foi chamado tá? E a gente tem essas covariáveis aqui né? Essas quatro covariáveis tá? Nos dados ou seja a gente tem a idade das pessoas que são os principais motoristas tá? Os principais motoristas então do veículo né? Então a gente sabe que tem uma certa diferença as vezes pessoas mais jovens né? Tem uma diferença questão de seguros e tudo mais né? Tem o sexo masculino e feminino tem o uso do indivíduo se ele tá usando isso na estrada em rodovia ou dentro da cidade tá? Tem o ano também né? O ano de eu acho que o ano agora não me lembro se é o ano do veículo ou se é o ano da pessoa tá? Eu acho que aqui deve ser o ano do veículo né? 10 anos 16 anos tá? O ano do veículo né? Mas poderia ter uma outra covariável tá? como é o ano o ano que você tem lá o seguro né? Mas acho que aqui é o ano do veículo né? Então a gente tem esse conjunto de dados tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte tá? Eu vou a gente vai tentar avaliar então a qualidade do ajuste né? Usando a simulação tá? Então assim ao invés da gente estar utilizando a distribuição aqui quadrado tá? A sintótica né? Porque aqui o que a gente vai ter pessoal? como a gente tá trabalhando com o número de sinistros então a gente tá pensando na distribuição Poisson tá? A gente tá pensando na distribuição Poisson e na distribuição Poisson a gente tem essa situação aqui né? Na distribuição Poisson a gente vai ter esse resíduo aqui tá? Né? Essa deviance né? Desse formato tá? A gente vai ter também o que? A gente não tem uma distribuição de referência exata não segue aqui quadrado tá? Mas é aproximadamente aí é assintótica né? Pra grandes amostras a gente sabe que é assintótica né? Então assim o nosso phi é igual a 1 né? Então a gente tem que a devisa ser residual aquela lá né? Então assim o que a gente observa? Que pra um desvio conhecido né? O phi igual a 1 tá? Pensando que esse phi é um valor maior do que zero né? Então a gente vai ter uma certa aproximação aqui tá pessoal? Mas não é não é uma garantia tá? A gente sabe que em grandes amostras de fato isso acontece tá? Então assim né? Então qual que é a ideia aqui? A ideia vai ser avaliar via uma simulação no R né? A gente tá avaliando então o ajuste né? Via uma simulação por exemplo ao invés de estar utilizando a distribuição aqui quadrado né? Como referência a gente vai simular então né? Vai simular valores então da deviance tá? E tirar uma qual é a distribuição dessa deviance né? Qual que é a distribuição porque aí a gente tem a distribuição de referência de fato a gente vai encontrar uma distribuição de referência na prática é claro que a gente não tem isso né? Porque a gente só tem a gente não vai ficar fazendo simulações dessa deviance sempre né? Mas na prática mas a gente vai ver isso qual que é essa qual que é a gente vai obter então a distribuição de referência via a simulação e aí fazer um teste né? Pra ver se o modelo tá bem ajustado ou não via essa distribuição de referência né? Que vai fazer muito sentido que esteja ajustado e depois a gente vai tá olhando pra que quadrado e se eu utilizasse o quadrado será que o modelo estaria bem ajustado também? Então vamos lá então eu vou pegar os dados aqui tá pessoal aqui esse comando não é eu não enviei ainda pra vocês depois eu envio os dados e esse comando né? Então eu chamei aqui de sinistros tá? Eu vou tá tirando essa primeira coluna que aqui não tem nada tá? Então o primeiro passo é ajustar o modelo aos dados observados né? Então chamei de dados 1 né? Pegando uma tabela aqui do CSV que os dados estão em CSV tá? Então usando o red aqui né? A gente tem ó a gente tem as idades né? Só 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 transferir os dados pro R né? Então a gente tem aqui o sexo o uso do dado da cidade ou não e o ano acho que seria o ano do veículo tá? E aqui o número de sinistros né? Que é que segue uma distribuição de poisson tá? Então como que a gente faria então esse ajuste né? O ajuste a gente usa a função GLM né? Que a gente viu a gente vai tá utilizando a família a canônica né? Da poisson então eu não vou nem colocar aqui tá? Quando é canônica você só coloca poisson você não precisa dizer qual que é a função quem que é a função de ligação lembra que a canônica pra poisson é o que? É o log de mi tá? Theta i é igual ao log de mi né? É essa que é a função de ligação da canônica pra poisson e os dados né? Sendo o dado 1 então assim pessoal tem várias maneiras de estar entrando tá? Não sei se vocês sabiam disso mas por exemplo eu entro com a minha variável resposta aqui que é claims né? Aqui eu vou dar ali e se eu colocar um ponto após o tio significa o que? Que eu tô fazendo o ajuste pra todas as covariáveis tá? Então ao invés de eu estar escrevendo aqui ó idade mais sexo mais uso p mais anos né? eu posso colocar tio ponto tá? Então seria o ajuste pra todas imagina que você tem 30 covariáveis você não vai ficar digitando 30 né? x1 mais x2 mais x3 até o x30 não você coloca isso daqui que ele já roda com todos tá? Então fazendo aqui esse ajuste né? Nada mais nada menos o que a gente tá fazendo aqui fazendo buscando um algoritmo algoritmo de estimação né? Tá? Então a gente vai tá buscando algoritmo de estimação aqui a gente fez o ajuste então tem duas maneiras pra se ver aí o ajuste dos dados né? Ou você compila isso ou você vê o resumo aí do modelo ajustado né? Usando a função print né? Quer dizer ele vai printar aqui pra nós tá? Então aqui ele vai dando algumas ele nos dá algumas situações né? então ele vai dar o seguinte ó ele tá dando aqui o que? Ele tá dando ele dá o que aqui ó ele dá quem é o valor do beta zero né? Porque quem que esse nosso modelo é beta zero mais beta 1 vezes a idade mais beta 2 vezes o sexo mais beta 3 vezes o uso né? Mais um beta 4 que é o ano aí do veículo tá? Então a gente tem aí o que? Nós temos aí cinco né? Cinco cinco parâmetros tá? Nós temos cinco parâmetros aí né? No total do nosso do nosso modelo né? E o que mais que a gente tem? Eu acho que eu não fiz aqui pra vocês tá pessoal? Mas se a gente tomar aqui por exemplo qual que é o tamanho desses dados né? Eu também não mostro pra vocês se você pegar aqui ó é pegar aqui ó dados um né? Pegar aqui o índice né? Você vai ter a gente tem 500 observações tá? Então se vier aqui nos dados ó a gente vai ter ó 500 ó né? Você tem aqui ó que é o último aqui ó 500 tem 500 observações né? Tá? Tem 500 observações aí Então o que que a gente tem aqui pessoal? Então aqui a gente tem as estimativas né? Beta zero o beta um né? Beta dois beta três e beta quatro aqui ele nos dá algumas informações tá? Esse aí c é um é um é uma medida de comparação de modelos que a gente não vai estar usando agora tá? Aqui pessoal ele diz o seguinte ó ele nos dá os graus de liberdade do modelo nulo né? Então seja se a gente tem n igual a 500 quem que é? Se a gente estivesse trabalhando com o nosso modelo saturado e com o nosso modelo nulo tá? O nosso modelo saturado seria o que? O nosso modelo deixa eu vir aqui ó modelo saturado seria o modelo que cada covariável né? Seria uma observação ou seja seria n igual a 500 o modelo nulo seria p igual o que? Igual a 1 né? Então é por isso que tá escrito aqui ó é por isso que a gente tem ó 499 né? Esses seriam os graus de liberdade né? Do modelo nulo tá? E ele nos dá também quem são os graus de liberdade residual né? Que seria justamente o que? Os graus de liberdade associado né? Associado ao modelo nulo né? Menos ao modelo proposto né? Esse modelo que a gente tá propondo aqui tá? O modelo proposto é o modelo vamos ver aqui ó é o modelo que tem p parâmetros né? Então seria o que? 500 menos quanto né? Seria 500 menos menos 5 né? Que a gente tem 5 parâmetros tá? Então 500 menos 5 dá 495 que é justamente o que está escrito aqui ó tá? 495 né? aqui foi calculado ó a deviancy é a deviancy nula tá? Ou seja a deviancy pro modelo nulo né? Seria considerando a função de ligação quer dizer log de mi igual a um beta zero e aqui a gente tem a deviancy residual do nosso modelo pessoal tá? Que é a deviancy ó 581.5 que é a deviancy calculada no modelo se eu log de mi né? Pra esse modelo mais beta zero mais beta 1 né? x1 mais beta 2 x2 e assim vai ou seja seria essa deviancy calculada aqui ó seria essa calculada aqui ó da Poisson tá? Essa calculada aqui então calculada deu esse valor aqui né? deu esse valor aqui então olha só pessoal olhando aqui no R ou seja o que ele fala aqui nesse termo aqui ó nessa última coisa que a gente viu ó um valor aproximado do desvio né? da deviancy se for próximo ao valor esperado n menos p de uma distribuição aqui quadrado pode ser um indicativo de que o modelo ajustado é adequado aos dados né? então assim quem que seria esse n menos p aí né? esse n menos p no R tá? seria 495 qual é o valor da nossa deviancy? 581 não parece que tá igual né? então ou seja o que que dá um indicativo pra nós? dá um indicativo que se eu fosse usar a distribuição que é quadrado esse modelo estaria errado tá? esse modelo parece que não tá certo não parece um indicativo porque ó são valores bem diferentes mas vamos ver né? então aqui o que que a gente vai fazer então agora pra gente buscar simulação né? então pra gente simular primeiro de tudo eu vou pegar quem são os valores ajustados né? quem são as médias né? ajustadas do modelo então vou chamar de fit tá? de o ajuste né? a gente tem esse comando ó fit né? então são os valores ajustados do modelo pra cada indivíduo né? que tá na amostra então pra cada valor observado tá? então se a gente fizer isso ó tá aqui os 400 valores os 500 valores né? ó é o 500 aqui né? valores ou seja são as contagens ajustadas né? são os valores as estimativas das médias aí né? os valores esperados dessas contagens aí tá? aqui eu vou encontrar então como que eu encontro um valor qualquer tá? só pra ilustrar pra vocês né? então um valor qualquer ajustado pelo modelo do primeiro indivíduo da amostra seria esse teta né? seria você coloca o 1 aqui né? na frente dessa quantidade ó e você tem qual que seria então o estimado então o valor estimado seria esse né? tá? então ó aqui fazendo né? o primeiro ó seria o valor estimado tá? se você quisesse o 480 né? 480 seria esse outro valor aqui tá? deixa eu observar o 4 seria quanto? 1.13444 né? o 480 tá aqui ó 1 pôs o 3 444 e vai embora né? tem mais casos decimais tá? vou voltar aqui o que mais? agora eu vou construir então um conjunto de valores né? que eu vou chamar de deviance observada tá? então o que que é a deviance observada aqui pra mim? são a são os valores de deviance né? porque por exemplo como eu ajustei eu fiz eu peguei os valores ajustados pra cada valor a gente pode estar construindo uma deviance né? então ó eu vou esse dev observado vai armazenar então a deviance avaliada para o ajuste né? com os dados observados tá? então vai ser um único valor aqui né? então quando a gente faz isso ó é o próprio valor da deviance tá? então é óbvio né? se você não tivesse usado isso daqui ó se eu não tivesse usado esse print aqui né? a gente teria que encontrar a deviance desse modelo né? ó aqui já deu a gente já encontrou aqui ó 581.5 mas como que eu faria pra encontrar sem utilizar essa função aqui né? sem estar utilizando a função aqui print né? você pode construir então né? qualquer deviance observada que é só pegar então um ajuste né? e você tem o valor da deviance tá? então é direto né? tem a deviance observada aqui 581,510 25 aí tá? então o primeiro passo é esse esse aqui é o ajuste do modelo tá? agora o segundo passo é o que pessoal? é realizar a simulação então a gente vai simular né? a gente vai simular com base simulação de Y com base nesse modelo ajustado então a gente vai tomar aí por exemplo é a gente vai tomar esse modelo é é a gente vai tomar então esse modelo eu vou tomar o que que eu vou fazer então pessoal? vou pegar aqui ó a gente vai pegar por exemplo se eu pegar um quem que vai ser o meu valor que eu vou tentar simular tá? quem que eu como que eu vou tentar simular né? então assim eu preciso construir valores observados tá? da onde que eu vou partir os valores observados aí meu né? como que vai ser minha simulação de Y então eu vou tomar um valor ajustado esse fit de 1 do meu modelo tá? então eu vou tomar aqui ó uma poisson tá? se vocês virem no R na poisson o que que a gente precisa pra achar um valor dela? né? esse primeiro termo é o N N igual a 1 e esse termo aqui é a taxa né? é o lambda então eu tô tomando lambda como esse fit 1 vou tomar um lambda aí como sendo ó 1 vírgula ah que eu coloquei do 400 né? vamos pegar um outro aqui ó tá? vou pegar o primeiro ó o valor 1.65 então se a gente fizer isso opa vamos vir aqui ó se a gente fizer isso olha só eu tenho ó qual que foi ele simulou então né? eu tomei um valor simulado né? um valor observado que foi simulado pela poisson a partir desse lambda só pra gente só pra gente não pegar qualquer valor aqui né? de lambda né? então ou seja aqui vai me dar o número de sinistros né? simulado para o primeiro indivíduo com base no modelo ajustado então é isso que a gente tá fazendo tá? então eu tô simulando o que seria né? então ou seja pro meu valor o valor do modelo ó que foi estimado em 1.65 eu simulei a partir desse valor ó simulei ele é meu valor simulado a partir desse desse valor ajustado aqui dos modelos foi 2 tá? agora se eu fizer isso pros 500 eu vou ter o que? uma matriz de um vetor de valores né? eu vou ter 500 valores simulados a partir dos todos os meus valores ajustados né? é do modelo tá? então colocando aqui um n igual a 5500 eu vou ter todos né? que eu vou chamar de y est que é meu y é é o meu y estimado aí tá? então fazendo isso a gente tem ó todos os valores tá? então esses valores aqui são os valores aí é são o número de sinistros simulados tá? então seria um y simulado aí né? baseado no ajuste tá? tá? a partir disso a gente vai pro passo 3 né? então ó passo 2 era o que? simulação de y com base no modelo então a gente já tem y baseado no modelo o passo 3 é ajustar então um GLM né? é ajustar o GLM pros dados que foram simulados pra esse y est aqui tá? então a gente vai utilizar como variável resposta esse y est tá? da mesma maneira né? é pras co-variáveis que nós temos então vou chamar aqui ó ajuste 1 este né? então fazendo isso a gente estimou tá? nem me importam os parâmetros vamos calcular a deviance desse valor é estimado né? simulado a partir do ajuste dos modelos né? então fazendo isso ó qual que é a deviance 587 tá? lembra que a deviance estimular simular a deviance do modelo né? a partir dos nossos dados foi 581 né? então assim é um valor que pode acontecer tá? então agora o que que eu vou fazer pessoal? eu vou tá trabalhando eu vou agora fazer o que? agora eu vou simular o que? fazer isso mil vezes né? eu quero ter mil valores de deviances tá? então pra quê? pra achar qual que é a distribuição dessa deviance é um pouco a ideia pessoal tá? quando a gente estuda distribuições amostrais né? você tá estudando você toma lá uma amostra calcula uma média né? a partir dessa agora e se eu pegar mil amostras eu vou ter mil médias qual que é a distribuição dessas mil médias? é mais ou menos isso tá? então só que aqui eu tô simulando né? simulando os valores eu simulei a gente simulou valores a partir do 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 a partir é é é a partir dos valores ajustados né? dos dados tá? e e esses esses valores eu achei a deviance agora eu vou pegar essa deviance e vou gerar aí mil vezes né? então pra fazer isso eu vou pro passo 4 que é simular os passos fazer uma simulação dos passos 2 e 3 mil vezes né? ou seja então vou pegar o que eu chamei de desvio tá? a simulação do desvio né? vou criar um vetor aqui é pra armazenar as mil simulações tá? se a gente tomar um primeiro eu tô chamando que o primeiro valor disso vai ser justamente o desvio é desses desses dados simulados tá? então se a gente ver aqui quem que é essa quantidade aqui vai dar o 587 né? e aqui a simulação eu crio esse for tá? esse for que vai agora de 2 até 1000 né? porque o primeiro eu já tenho quem que são os meus dados né? vai ser uma poasson tá? usando o meu fit né? e eu vou estar sempre fazendo o ajuste né? porque eu vou pegar cada um e vou estar armazenando né? ou seja pra cada pra cada dados né? que a gente gerar aqui pra cada poasson que a gente pra cada valor de dados simulados né? que a gente gerar eu vou estar ajustando o MLG vou estar pegando esse desvio né? essa deviance e tá guardando aqui no vetor tá? e no final das contas quando a gente fizer essa simulação né? às vezes ela demora um pouquinho já rodou então no final das contas ó eu tenho esses valores de deviances né? então ó são os valores de deviance simulada tá? tudo perto de 500 e algum né? 590 536 tá? por quê? porque ele foi baseado nos nossos dados que pelo modelo do modelo né? a partir do modelo Poisson que foi 581 a nossa deviance né? então a partir de agora a gente vem na nossa ideia aqui né? que a ideia é o quê? eu tô o quê? ó eu a gente simulou uma distribuição de referência essa é a distribuição de referência tá? essa é a distribuição de referência né? essa é a distribuição de referência então vejam só a a né? então o que a gente vai tá fazendo? antes da vamos eu vou plotar aqui qual que é o histograma pra gente dar uma olhada nisso né? então se a gente olhar o histograma olha como que é o histograma dessa distribuição de referência ó é desse formato tá? então isso aqui é o quê? é a distribuição das deviances né? calculadas a partir dos dados simulados né? que veio do ajuste do modelo tá? então isso aqui são os valores de deviance né? agora olha só eu vou pegar então imagina se ó antes do passo 5 né? o que seria o passo 5? o passo 5 é obter o p-valor pra ver se se os dados tão bem se os dados lá no nosso modelo né? tá bem ajustado com a tá bem ajustado a partir dessas desses valores né? porque eu tô tomando essa como distribuição de referência pra fazer essa comparação aqui pra fazer essa comparação a distribuição que eu tô tendo em vez de tomar de p-quadrado tô tomando essa de referência que é uma distribuição simulada né? a partir do próprio modelo tá? então o que que a gente vai encontrar né? antes vou tentar sobrepor a distribuição que foi simulada para os desvios e a distribuição que quadrado com n-p graus e liberdade né? que é o que a gente tem aqui tá? então assim se a gente tomar se a gente tomar essa situação aqui tá? a pergunta é será que a distribuição que quadrado vai ser próxima a essa distribuição de referência? né? porque assim se ela for próxima beleza faz sim que talvez faça muito sentido a gente tá usando isso ó faça muito sentido né? agora e se ela não for próxima né? então olha só quando a gente traça aqui ó vou traçar uma curva da distribuição aqui quadrado né? com n-p graus de liberdade olha só olha o que que aconteceu pessoal essa é aqui quadrado e essa é a distribuição de referência a partir do modelo ajustado né? então dá uma ideia de que a aproximação com a aqui quadrado é bem ruim mas olha só onde que tá então o valor observado da deviança aqui né? do modelo se a gente pegar aqui ó esse deve ó o bs né? observado é a nossa deviança observada do modelo ajustado onde que ela tá? olha só ela tá aqui ó bem no meio tá? deixa eu dar um zoom aqui ó ela tá aqui ó bem no meio né? ou quase no meio da distribuição de referência né? então ou seja ó se a gente pegar aqui a distribuição aqui quadrado ó talvez a gente consiga ó rejeitar ela né? porque ó onde ela tá aqui ó ela ou não né? não sei olha a distribuição aqui quadrado e onde que ela tá né? pensa num teste de posses né? do valor observado com agora pensando num p-valor será que a gente rejeita ou não né? não sei né? então agora sim agora a gente calcula o p-valor então calculando o p-valor tá? o p-valor é fazendo essa representação aqui tá? calculando o p-valor né? do simulado olha só quanto que ele dá o p-valor simulado dá 0,26 ou seja a gente não rejeita né? a gente não não rejeita um modelo um modelo que a gente tava trabalhando né? então ou seja se a gente utilizar essa distribuição como referência pra esse caso aqui a gente diria o que? a gente diria que o modelo tá bem ajustado tá? existem evidências né? que ele tá bem ajustado tá? porque a gente faria que seria isso daqui né? seria o que? esses seriam os desvios né? e a gente vai verificar que essa que é a ideia do p-valor né? se esses desvios é maior né? do que o valor observado aqui opa se o valor observado aqui que a gente encontrou a partir da modelagem tá? e a gente diz que isso tem aí quanto quando a gente faz isso né? isso aí dá ó 0,26 né? mas olha se a gente usasse a distribuição aqui quadrado ó então fazendo o p-valor aproximado aí pra aqui quadrado né? então o p-valor aproximado a gente usa esse termo tá? é o p esse aqui né? isso aqui é da aqui quadrado e o p-valor a gente estaria trabalhando aqui com o p-norme então o p-norme utilizando esse valor de referência e esses graus de liberdade né? então fazendo fazendo isso ó quando daria o p-valor ó 0,0004 ou seja a gente teria aí condições pra rejeitar o modelo nessa situação tá? a gente teria condições de rejeitar o modelo então ou seja né? ou seja claro isso daqui eu quero mostrar o que é pra vocês né? que se a gente trabalhasse com uma distribuição de referência simulada a partir do próprio modelo né? então assim o que eu quero dizer né? que a distribuição de referência nesse caso não é a distribuição aqui quadrado tá? não é a distribuição aqui quadrado por mais que você estude do ponto de vista assintótico né? então quando a gente se baseia aqui quadrado o que a gente tá falando né? a gente tá falando o seguinte olha como a distribuição de referência você tá falando assim esse modelo não é ajustado aos dados tá? não é aqui quadrado não é uma distribuição de referência pra esse caso tá? e claro mas como a gente nunca sabe qual é a distribuição de referência porque a gente teria que fazer esse estudo toda vez né? então a gente contenta-se em utilizar aqui quadrado e a gente tenta encontrar então o que? uma deviança sempre menor né? sempre mais baixa pra que pra que essa situação aqui seja válida do ponto de vista global tá? do ponto de vista global agora veja que isso não é não é sempre uma regra pessoal porque olha se a gente trabalhar um segundo exemplo ó vamos pegar um segundo exemplo rapidamente aqui pra gente fazer o intervalo a gente vamos pegar um segundo exemplo em que as contagens são maiores né? porque olha só se a gente pega aqui eu acabei não deixa eu pegar aqui dados dados 1 se a gente pegar aqui o aparelho no resposta olha são contagens muito pequenas né? assim os valores delas são 7 3 1 né? vamos pegar contagens grandes então vamos pegar vamos simular valores aqui ó então vou pegar olha só minha co-variável vamos pegar uma só né? um x só tá? então meu x tem esses valores aqui de co-variável tá? minha co-variável e o meu y vai ser uma poasson com tamanho 500 mais os seus valores a partir do ESP isso daqui ou seja valores bem grandes tá? a taxa de contagem então ou seja quando a gente trabalha aqui com o y olha só olha o tamanho das contagens né? 1.113 contagens isso pode acontecer claro que pode um exemplo disso é quando você conta número de de ovos de dengue num dia no verão é absurdo o número de ovos da dengue que você encontra em certos locais e aí a gente vai fazer o ajuste faz sentido ser uma poasson? faz porque o y já é uma poasson simulada né? então ó vamos fazer um ajuste com a mesma função de ligação né? tudo bem uma única co-variável e a gente tem o y tá? então fizemos o ajuste né? aqui eu vou fazer achar os valores ajustados e vamos calcular a deviancy pra esse modelo agora então a deviancy pra esse modelo né? indo já mais rápido olha quanto que ela deu ela deu ó 509.97 tá? então um outro modelo aqui e vamos fazer agora a simulação pessoal disso tá? então vamos simular a partir dos valores a gente vai pegar então um valor ajustado né? a gente vai simular então valores ajustados e a partir desses valores ajustados a gente vai fazer a gente vai simular esses valores ajustados mil vezes repetir mil vezes até obter aí né? até obter mil deviances né? e aí a gente poder comparar então a distribuição de referência aí né? dessas deviances com a deviancy desse modelo que foi ajustada tá? então fazendo o mesmo processo de simulação né? olha só o que a gente encontra aí fazendo esse mesmo processo ó aqui estão aqui os valores né? então observe que os valores é próximo de 500 né? tem 599 503 alguns não ó 544 tá? né? fazendo isso então vamos lá vamos voltar aqui ó vamos fazer o histograma desses valores que foram simulados então o histograma ó deu esse daqui agora né? tá? e agora fazendo então vamos ver onde que vai estar a curva daqui quadrado com n menos p graus de liberdade tá? nesse caso como tem n igual a 500 né? ou seja o modelo saturado tem teria 500 parâmetros né? a gente tem o que? o modelo proposto tem quantos parâmetros? 2 né? que a gente está tomando esse modelo com uma única covariável ou seja tem o beta 0 somente o beta 1 então aqui quadrado aqui né? teria 2 graus de liberdade desculpa seria 500 menos 2 né? que dá 498 graus de liberdade ó então fazendo essa curva nesse caso olha onde bateu a distribuição aqui quadrado ela aproxima muito bem da distribuição de referência dos desvios né? então mostrando que de fato os desvios para esse caso os desvios eles seguem aproximadamente uma distribuição aqui quadrado tá? né? segue aproximadamente tá? então a gente então o que que acontece? tá? então nesse caso seria interessante a gente estar utilizando quando a gente pega aqui e vê onde que está a deficiência do modelo ajustado nesse gráfico ó tá aqui bem no meio né? então dá uma ideia de que vai rejeitar não vai rejeitar né? o que que acontece? se a gente utilizar então aqui o modelo o que quadrado se a gente pegar o modelo simulado ó aqui dá a ideia o modelo simulado né? é quando a gente faz o modelo simulado achando o p-valor ó dá a ideia de que ele não esteja mal ajustado né? e também se a gente pegar na Q quadrado né? pegando uma Q quadrada agora pegando uma Q quadrada pegando uma Q aqui aqui é 98 tá? pegando uma Q quadrado ele também né? ele também acusa ó que a gente não é é que a gente diga que o modelo não está mal que o modelo está bem ajustado ele está bem ajustado tanto para para a distribuição de referência quanto para a distribuição de Q quadrado então o que que acontece nesse caso né? dessa forma o que que acusaria para a gente né? quando a gente fizesse o teste Q quadrado aqui diria o seguinte olha esse modelo ele está bem ajustado aos dados essa deviança com esse valor mesmo sendo uma única co variável né? enquanto que no outro exemplo ele não acusou porque a distribuição de referência dos da deviança é outra não é uma Q quadrado não aproximou bem de uma Q quadrado então assim na prática o que que acontece a gente sempre vai estar considerando um modelo bem ajustado quando essa deviança né? ser proveniente né? quando a gente essa deviança se a gente conseguisse simular ela a gente ia obter que a distribuição de referência ia ser uma Q quadrado tá? então é isso que a gente tem então assim o que que a gente pode tirar aqui de conclusão dessa parte a gente pode concluir o seguinte que para o modelo estar bem ajustado tá? para o modelo estar bem ajustado de fato essa situação aqui tem que acontecer ou seja o seu o valor da deviança tem que ser menor do que uma distribuição Q quadrada né? a Q quadrada não é uma nem sempre ela vai ser a distribuição de referência né? dos desvios aí de um vamos pensar assim de uma variável aleatória que representa os desvios né? as devianças tá? não vai ser às vezes ela vai chegar próximo às vezes não quando que ela vai chegar próximo? quando esse valor sempre for menor do que esse valor crítico aqui tá? então é isso que a gente obtém por isso que a gente contenta em testar um MLG usando os percentiles da distribuição Q quadrado a gente não tem a distribuição de referência delas a gente não sabe a gente não consegue garantir que a distribuição do desvio escalonado né? é uma Q quadrada segue uma Q quadrada mas a gente sabe que se o valor desse desvio aí escalonado for menor do que um percentil né? da Q quadrado nesse valor né? com N menos P graus de liberdade a gente consegue garantir que o modelo tá bem ajustado aos dados tá? então é isso o máximo que a gente consegue fazer tá? tá ok pessoal? então essa que é a ideia então é por isso que a gente pode tá fazendo isso tá? a gente pode tá fazendo isso mesmo sendo essa quantidade não tá seguindo uma distribuição Q quadrada tá? é por isso que a gente pode tá fazendo isso beleza?